Abertura Música Essa praia também é conhecida como Praia do Pratagi. Essa praia também é conhecida. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Leo. Tchau, tchau. Tchau, Leo. Tchau, Leo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Leo. Tchau, Leo. Leonardo. Coisa mais linda. Tchau, Leo. Tchau, Leo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL